Tô devendo uma nota aqui, ó, pessoal aqui do lixo espalhado. Coloca as imagens de novo aí. Nós falamos agora mesmo, lá da quadra 603 Norte, a Secretaria de Infraestrutura informou que maio desse ano foi feita a manutenção na rede de iluminação da quadra e não tem nenhuma solicitação pendente pra troca de lâmpada, tá? Na noite dessa terça-feira, as equipes vão ao local pra realizar uma manutenção. Então, tá aí o compromisso, você que mora na quadra, fica de olho se eles vão passar, você vai ver algum... É aquele caminhão que passa, ele abre assim, tem uma grua, o cara vai lá em cima, sabe esse caminhão? Vê se ele vai passar aí na sua quadra pra poder dar uma geral nas lâmpadas que porventura precisarem dessa manutenção. Ainda falo aqui que você pode ligar no Alopequim, no aplicativo do Alopequim, você pode instalar no seu smartphone, tá? Ou ligar aí no 21 11 0602. 21 11 0602 é o telefone. E os entulis, eles estão pedindo pro morador denunciar, mais ou menos o que eu falei aqui. Denuncia quem tá jogando lixo em local aí proibido, tá certo?